Oi minha gente linda, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de inspiração de mesa posta e mais uma inspiração de mesa posta para uma mesa de sopa. Aqui no canal nós já temos um vídeo de inspiração de mesa posta de mesa de sopa. Vou deixar aqui no box de informações para vocês verem. E hoje eu trouxe uma outra inspiração para vocês. Vocês estão vendo aqui atrás que já está montada. Então você quer ver como eu montei, o que eu usei para montar essa mesa? Vamos lá comigo então para ver tudo certinho? Bora lá? Para começar eu vou usar esse suplá, vou montar para dois lugares. Olha que suplá rendado mais lindo. E vou utilizar esse prato aqui. Olha que prato lindo, gente. Com essa flor. Eu acho ele muito lindo. Então eu vou utilizar esse prato aqui. Vou pegar essa toalha aqui, ó, feita de crochê também, que tem esse estilo rendado, como o nosso suplá. E vou colocar aqui no centro, para a gente colocar a tigela onde vai a sopa. Então vai ficar aqui. Para guardanapo eu vou utilizar um guardanapo de papel. Eu vou dobrar no meio. Dobro no meio de novo. E pego essas pontas e eu dobro uma para cá e a outra para cá. Ó, faço como se fosse um triângulo. Feito então o triângulo com o meu guardanapo, vou pegar essa peça aqui, ó, de porcelana. É para molhos, né, da porcelana Schmidt. E eu vou colocar vários triângulos desse de guardanapo aqui. E vou colocar na mesa. Você também pode utilizar uma peça, eu tenho essa aqui também de porcelana da porcelana Schmidt. Que você pode colocar torradas, cebolinha, queijo ralado, alguns temperos, algumas coisas que você possa colocar em cima da sopa enquanto come. Vamos colocar as colheres. Para copo eu escolhi esse daqui, olha só, gente, que coisa mais linda. Ele também tem essas flores, essas rosas vermelhas. E eu sou encantada por esse copo. Então eu escolhi esses dois copos para colocar na mesa. Não vamos esquecer a concha e a colher, né, então a concha para a nossa sopa e a colher para pegar o que tivermos aqui. E então, gente, viram então como é que ficou essa mesa? Gostaram dessa mesa posta? Gostaram dessa inspiração de mesa posta? Gente, como eu mostrei para vocês, eu usei ali, olha, toalhinha de crochê. Eu utilizei algumas outras peças que eu também tinha em casa. Eu espero que vocês gostem dessa inspiração, que vocês se inspirem para comer uma sopa muito gostosa. Se vocês não têm receita de sopa, gente, aqui no canal, eu já fiz uma receita de sopa de abóbora. Aqui, olha, no box de informações também eu vou deixar o link para vocês fazerem essa sopa, se deliciarem. E montarem uma mesa bem linda e bem gostosa para os seus familiares e amigos. Se vocês fizerem alguma mesa posta inspirada aqui nas minhas mesas postas, gente, me marca lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz em ver. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa aquele curtir, compartilha com seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Aqui no box de informações eu vou deixar o link para vocês também do nosso playlist de mesa posta. Eu espero que vocês tenham gostado. Sejam sempre bem-vindos por aqui, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!